O vereador Zé Newton veio dividir essa alegria com o pessoal do Lagoa Azul. Afinal de contas, Zé Newton, crescemos aqui, nesse lugar inóspito. Aqui era um ponto de dejetos, de esgoto, de alguma coisa, que não era bom para a saúde. E de repente, Orlando Jorge decidiu cuidar da saúde da população aqui. A gente lembra desses terrenos, a gente lembra dessas terras, de como era, e está vendo a mudança que aconteceu hoje. Para você que é vereador, que atua aqui já há tantos mandatos, como é que você vê ser erguida uma UBS dessa aqui, Zé Newton? Bom dia, meu caro amigo Gonçalves Filde, bom dia ouvinte da Cultura FM, Web Notícias com o Júnior Silva. Gonçalves, esse terreno aqui, a gente conhece desde a juventude da gente, 15, 16 anos aqui. E depois de vereador, para mim é uma honra estar no local desse, depois que a gente teve a alegria de ver a creche Sagrada Família, feita aí, é uma grande obra aqui no loteamento Lagoa Azul. E hoje o prefeito Orlando Jorge entrega essa UBS aqui, um prédio, o povo, posso dizer, do povo de Limoeiro, onde vai ser beneficiado uma boa parte aqui, a grande povo aqui do loteamento Lagoa Azul, e é onde era um prédio que pagava aluguel e hoje é um prédio próprio. Então, quando se for uma gestão de boa qualidade, visando o melhor para Limoeiro, aí começam a aparecer os frutos, começam a aparecer as obras com respeito à sociedade, valorizando o dinheiro público. E, para mim, é uma satisfação imensa que moro bem próximo aqui, vejo, conheço o povo dessa comunidade aqui. É aqui que a gente vai ser atendido, né? É verdade, e aqui, se você observar, eu estava comparando ela com a UPAE de Limoeiro, aqui bem, o retrato à frente aqui, com muito mais organização do que a UPAE lá. Lá, que é na entrada da cidade, eu não tenho dúvida nenhuma que os profissionais que vão trabalhar aqui, Gonçalves, vai atender a sociedade com perfeição, na medida do possível, não tenho dúvida nenhuma, que quando se for uma gestão de boa qualidade, com respeito ao povo, as coisas acontecem e a gente, como vereador, se sente feliz, contente e realizado, realizado de uma exobra que o povo cobre. Quando se cobra, é porque precisa. E quando se faz, que atende o povo mais humilde, mais simples, para mim, é um presente que é entregado ao povo de Limoeiro.